Música Música Tava puta, tá ensopando aí atrás Tá ensopando mesmo, é aquele que quase que não me deixou de passar Mas que tem uma travessia, Júlio Ali, tá, de repente tem que Nossa, vai na fé, meu filho Ai, calma, o que tá aqui, pariu, hein Vai na fé Quase bateu no carro dele mesmo Olha as dunas, Janete Que lindo, Júlio Olha só isso Ai, Júlio, que benção que a gente conseguiu vir aqui, você viu? Olha que maneiro Vamos até ali, né, e depois a gente vê o que é isso, né, Janete Olha a casa, Janete O Fernando perdeu, cara Ah, Fernandinho, a gente tem que estar aqui com a Vanessa, poxa Depois não vai faltar a oportunidade pra eles virem com a gente Olha só isso, Janete Que maneiro Agora é bom, a gente coloca em algum lugar, né, o carro aqui No lugar bem, já está na mesa de alguma coisa, né, gente Olha aí, Janete, filma isso, Janete Está filmando tudo, tá? O sorvete, Júlio A gente não pode dar uma hora aí pra gente não se perder aqui, né É, mas ele afasta ali, até o final Coca-Cola tem tudo Deve ser pra cá, né, né Tudo em inglês, Júlio Oi Carnaval do diabo e aqui teve também carnaval, hein, Júlio Supermercado, ó Supermercado E aí, Ju, mas é aqui, será que recebe o nosso dinheiro? Acho que não, Janete Tinha que ter trocado Lá naquele lugar, né Tudo é contornado aqui, né É, deixar o carro em algum lugar É, quer vir, a gente não vai, pode se perder ali E aí, a gente vai fazer a caminhada, né Não, não esconda pra ela Mas é um lugar pra ficar deixando Tá filmando tudo? Tô, tô Bem-vindos Prevido estacionar É Não, eu diria uma série de estacionamento Pagar é... Oi Obrigada E aí, cara Ele tinha uma cabine da polícia ali Hã? Eles ficaram olhando pra gente E foi? Não, mas a gente se inovar E a gente é turista Essa porra, essa carta verde, né Ah, a gente tem que comprovar Que a gente só tá passando Ó, tem a machinha do... Ó, que lindo A gente só tá deixando o carro aqui Pode entrar aí, não sei? Não sei Entrar aqui, né Perguntar, é Acho que sim Tem que arralar pra baixo, né Tem que ter um espaço aí, né Tem um mais ali, né Tem que ter um espaço aí, né Tem que ter um espaço aí, né Tem que ter um espaço aí, né Em...